Hum? Hum? Wait... Wait... Eu acho que não se está a ver nada pois, não? Hum... Ok, já estamos a ver. Teclas. Mentira. Não há mais nada. O que é isto? O que é isto? O que é isto? Por vezes a jogo bloqueada e a direção errada. Calma, madrucho. Está tudo nice. O jogo já não tem sim muita cor, mas é tudo nice. Até agora só tenho um botão que é saltar. Não sei mais nada. Já temos o dislike! Foi o da andrucho, de certeza. Se for como o outro, é pelo menos da mesma empresa. Vai... Vai brincar muito. Ok, este ao contrário do outro, não sabe nadar. Ui! Estou com uma andrucho. Será que é para puxar? Sim. Ai Jesus! Ai Jesuses! Os gajos, não sabem... E és deste tempo, delay! Não sabe nadar! Quem não é deste tempo? Jogo lindo! Olá Snowy! How are you, my friend? Ok, está a esticar as mãos. Espera aí. Alright. Ok, para não morrer... Foda-se! Está linda. Riii! Isso é uma armadilha a Dark Souls. Ok, ainda temos outra vez a ouvir Bicenas. Não! Não! No way! No way, I'm gonna die. Do you like spiders, little mochas? Aranhas? Como assim aranhas, dude? Bruno está a fazer death count. Really, nigga? Para ser aranhas eu volto para Massachusetts. O que é isso? Massachusetts! Alguém quer apostar? Vamos então pôr aí em apostas, pessoal. Mas é quem ganha. Em quantas moras é que eu vou ter? Ou quer andar num número aproximado? Durante o jogo? Oh, foda-se! Yeah, big ass fucking Spider-Man. O que é que é suposto eu fazer? Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Foda-se, Toys é maluco. Foda-se que cagasse de banda. Get up, get up, get up, get up, get up! Você deve ficar quieto. Check you? Check you, my fucker. Ah, now I'm gonna fuck you. Peraí, 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 peraí. Hello? Dói! Dói, não dói? Ah, dói! Mais uma? Foda-se! É, né? Esta hora está em Massachusetts! E isto, entretanto, estragou-se. Ok, vazou. Está à coxa de três patas. Por isso, fuck you. Fuck you! Fuck you! Ok, não consegui. Não, 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 não! Não, puto! Que noz, mano! Não, puto! Isto é tão mau. Isto é mau. Vou morrer. Estamos tipo múmia. Lindo. Ah, ok. Isto salta mais que o A. Por que temos de andar assim? Oh, anda aí! Caralho! Anda rápido, mano! Vá lá! Anda rápido, por favor. E ela vem e vai dar vaguinho. Não, 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 não! I'm gonna die. Go, go! Por favor, go! Corre! Lindo! Yes! Agora corre! Just... Corre! Isso. Não, não corres mais, não. Só para saltar. Tenho ali um bocadinho de coisa, né? Hello! Foda-se! Ganda... Bye! One more! Não! Ui! Oh, madafucker! Anda cá! Fuck my life! Mais uma armadilha. Estou lixado. Eles estão a pôr as armadilhas. Lá pois! Hahahaha! O quê? E o boi da contente? Não, não, mano. Opa! Isto é boi da tanga. Consegui. Ok. Rir-te, cabrão. Tu rir-te, mano. Não conseguis rir mais, mano. Eu não estou a fazer nada. O jogo é que é mesmo fucker. Visto desvias. Tu um levas com o outro. Isto é pior. Caga nisso. Adeus. Vou-me matar. Caga nela. Caga nela. Ignora. Ignora que ela está atrás de ti. Ok. Vai ter que ser com o peso dela. Foda-se. Mete aí a pata, amiga. Não! Isto é tão bruto. Só que eu tenho que dar... Não! Não, estúpido. Porquê? Morreu. 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 Pode chamar a Ana. Morreu. Posso acrescentar um 0 ao 18. Não. Também não vão ser tanto. Morreu. 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 Calma, calma. Mas o que eu posso fazer? Mano, gente. Echê, troll, tu... What? Zareba... Será que eu tenho que os puxar para aqui? É isto mesmo. Ok, mas já foi ali. Este vai agora. Nice. E este vai agora. Ah nada. É isto mesmo. A gente não pode descer aquilo pois não. Eu morro. Certo. Morro certo? Claro que sim. Por que não? Então vocês fazem uma aposta conjunta de 48. É isto? Boa. Os comandos estão ao contrário. O que foi puto? Tira! 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 Metem a minha aposta. Eu morro 45 vezes. Isto é o quê? Não! 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 Fiz merda. Vou morrer. Até ao fim do jogo morres muito mais. Eu agradeço a tua confiança na minha pessoa. Sério que sim. Toda a gente sabe nadar. Como é que a gente sabe nadar? Não é a confiança realidade. Eu digo 45. Mano nada. Oh mano! Tu salta! 100 vezes! 100 vezes! Tu morrestes muitas vezes. 33. É a minha idade. Está-se bem. 33, 34. Vocês decidam-se. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Oh Banos! Isto é impossível! Puto! Pô Onyx. Está ali uma bola qualquer. Não sei para que é que serve. Já sei! Para baixo! Alguém que chama os tipos de waywatches. Este cara não sabe nadar. Estão! A gente vai ver assim. Pro.q ! Outra vez. Aquela merda. NÃO! 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 Mas não era nada disto Está feito Qual o tanto de drama, oh my god, isso faz mal o coração e não sei o que Pessoal, muito drama, calma, tenham calma Não enganei-me, enganei-me Não Fora-se, matei-me Estarei em pânico com aquela merda A merda é trocutada, claro Cada like, um abraço de concelação Ok Não Bombeiros, mangueiras, para aquele batalhão O fogo da menina apaga-se bem à mão Bombeiros, mangueiras, tanta coisa para quem O fogo da menina qualquer um apaga bem Enfim Uiuiuiuiuiui, queres ver? Rápido, rápido Eita sorte E agora para baixo Eu morro de madrestões estúpidas Por desconhecimento Não é porque... Não sei se percebem o que eu estou a dizer, sério. Go, 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 go. Não! 45! Que maneira é que eu vou morrer agora? Eu já fiz merda. Por acaso não. Hello? Vai me matar. Fuck you! Olha não é... Já chega, já chega, já chega. Putz, já chega. Eu estou tentando largar. Uma pata e cacete. São abelhas grandes para cacete. Nós aqui desmembramos tudo. Foi a aranha, foi agora a abelha. Segunda-feira, previsão. Foda-se, não! Não! Pronto. Isto vai ser lindo. Pronto. Já sabia. Vou morrer. Não, pá! Foda-se. Isto. Está feito. Pronto. Neve de cocunda. Não! Não! Go! 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 Aiiii! Vou morrer. Vem a bola, vem a bola. Vem a bola. Ai, pô, caraças. Só que a bola vem sempre atrás. Não tenho opção. Para o infinito e mais além. Sim, sim. Eu vou lá. Pô, vai morrer. Não. O que? O que dá para aqui? Dá para saltar? O que? O que? Vamos buscar uma caixa metendo em cima de um daqueles cubos. Vamos buscar outra caixa metendo em cima do outro cubo. O que? O que? Acho que vou me cagar nisto por hoje. Bem, eu vou bazar. Também já está a ficar meio tarde para mim. Não se esqueça. E eu dou fé com um sonho e tenho que me bazar. Fico descansar. Acredito.